Você está tendo problemas com a máscara? As pessoas não entendem o que você fala? Seus problemas acabaram com o Personal Masquerade Implification Malajara! E agora você consegue me ouvir? Ah, agora você vai com equipamentos, né? E mais, você pode escolher várias vozes pré-gravadas, tem voz de Brad Pitt, voz de Bob Esponja e diversas outras vozes para você achar sensacional! Agora todos entenderão o que você fala, em qualquer lugar! E adquirindo hoje mesmo o seu Personal Masquerade Implification Malajara, você vai receber totalmente grátis o Personal Masquerade Translator, com 157 idiomas! Aproveite! Mais um produto Organizações Malajara!